Olá, amigos do Exponencial, tudo bem? Meu nome é Amon Estelitano, sou professor de Auditoria Governamental e Controle. Estamos aqui nessa revisão para a CGE do Ceará, né? Controladoria Geral do Ceará. Muito bem. Fazendo uma apresentação melhor, explicando um pouquinho aqui desse professor, esse mero facilitador do seu aprendizado. Eu sou Auditor da Controladoria Geral do Piauí, né? Tenho formação em Ciências Contáveis pela UFPE e pós-graduação em MBA, Controladoria e Gerência Contável pela UNINTA, a CINTA UNINTA. Fui aprovado em alguns concursos, como o Malantese do Ceará, a própria Controladoria Geral do Estado da Paraíba, na Secretaria da Fazenda de São Paulo, no qual trabalhei um ano como analista de planejamento. E também já fui aprovado em concurso da ANEEL, especialista em regulamentação, um concurso que eu obtive o primeiro lugar na minha área, a área de Auditoria e Controle, a área econômica. Então, pessoal, eu tenho já alguma experiência na área de concurso, só um tempo que eu não faço, não presto mais concurso, e me dedico só a auxiliar os novos alunos com o estudo nessas disciplinas de Auditoria, Governamental e Controle Interno e Externo. E estamos aqui fazendo essa breve revisão do CGE de Ceará. Essa revisão, basicamente, a gente vai focar nas aulas iniciais do nosso curso, terá por base o curso regular oferecido aí no Exponencial Concursos. E vamos focar mais na parte inicial, a parte conceitual. As últimas aulas, a gente vai só passar rapidamente, até porque a proposta de um vídeo de revisão de uma hora, em torno de uma hora, e a matéria foi cobrada muito profundamente. Vamos ver aqui o que foi cobrado. Você vê que o programa EF foi grande. Então, para isso, a gente tem que focar na revisão. Nossa disciplina, Auditoria Governamental, Será contemplada com oito questões de múltipla escolha. É uma tendência do SESC atual. Antes era muito certo ou errado. Hoje em dia está mais de múltipla escolha, tipo ABCDE. É válida para todos os cargos. Ela está dentro do conhecimento específico. Trinta questões, oito da Auditoria. E um programa bem extenso. Veja se vocês lembram aqui do programa. Ele é bem extenso. Está vendo? São mais de 40 itens. Então, por isso, a gente dividiu o curso em 11 aulas, 10 a 11 aulas. Acho que foram 10 aulas para a demonstrativa. E a gente vai percorrer isso aqui. Então, não dá para fazer uma revisão. A gente escolheu algumas de tudo. Então, a gente escolheu algumas coisas que vai cair a parte mais inicial, da aula inicial. Ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar nossa revisão de Auditoria Governamental. Vamos lá. A aula zero, nós tratamos das definições e conceitos iniciais de Auditoria. Vocês lembram? Utilizamos aí os conceitos muito usados na Auditoria Independente. Começamos falando sobre a que a Auditoria surgiu com enfoque no risco, contábil, com enfoque contábil, decorrente da evolução natural do capitalismo. Os investidores necessitavam de uma opinião isenta sobre os demonstrativos para poder decidir sobre sua aplicação. E também vimos que a Auditoria não garante essa 100% de certeza. Ela trabalha com amostragem, com absoluta. E nem atestam a viabilidade futura da entidade. Mas, de fato, representam uma opinião imparcial sobre as demonstrações contábeis, o que facilitava as decisões, principalmente, dos investidores. Pronto. E nós vimos também que os objetivos da Auditoria Independente, né? Qual a ideia de contratar um auditor independente, uma empresa, uma firma de auditoria independente? É aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis por parte dos usuários. E como é que eu aumento isso? Por meio da opinião do auditor. Por meio da opinião do auditor. Uma opinião isenta de um terceiro que não participou da gestão, não participou da elaboração das demonstrações contábeis, e vai analisar se ela representa, de forma adequada, a realidade patrimonial da entidade que os usuários pretendem investir, enfim, basicamente é investir. Então, esse foi um enfoque do surgimento da Auditoria. Um enfoque contábil. Nós, na aula, também destacamos alguns pontos importantes, né? Dentro da própria definição de Auditoria Independente. Que o objetivo é voltado para os usuários das demonstrações. Quem são esses usuários? Investidores, governo, credores, bancos, enfim. A Auditoria só se preocupa com aspectos relevantes. Eduardo, é isso, pessoal. Você não é nosso aluno, está assistindo essa revisão, está iniciando agora a matéria. A Auditoria só se preocupa com aspectos considerados relevantes. Basicamente, ela vai verificar se a estrutura dos relatórios financeiros são aceitas do ponto de vista legal, do ponto de vista do conselho contábil, é um conselho de contabilidade. E vai emitir uma opinião, a norma antiga falava em parecer, a nova norma fala em opinião, que na prática são sinônimos e ambos são cobrados em prova. A gente já viu diversas gestões atuais que ainda cobra a nomenclatura parecer. Tranquilo, não há nenhum problema nisso. Então, vamos lá. Aí, por exemplo, pode cair tranquilamente uma questão para vocês, como caiu no concurso de Auditor Fiscal do ISS de Recife, minha querida Recife. E pode cair, inclusive, porque foi cobrado o seu edital assunto, a disciplina de Auditoria Independente. Nós, no caso, não abordamos profundamente o curso de Auditoria Independente, que há, inclusive, do nosso querido professor Lucas Salvet. Ele é quem ministra essa aula. Então, ele ministra em torno de 12 a 15 aulas só de Auditoria Independente. Então, com mais de 10 de Auditoria Governamental, não faz nenhum sentido. Mas a gente teve que conceituar. A gente sempre traz nos nossos cursos de Auditoria Governamental conceitos de Auditoria Independente, que foi a origem das Auditorias. E no seu edital caiu especificamente a Auditoria Independente. Tanto é que, na nossa última aula, nós fazemos uma revisão de tudo que a gente viu da Auditoria Independente e acrescentamos algumas coisas de detalhes a mais que não tinham sido visto. Mas aí, pode cair uma questão feita essa aqui. O auditor expressou uma opinião de que as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicável, produz qual efeito? Qual é o efeito que ele produz? Vamos logo para a resposta, que a ideia aqui é de revisão. Aumentar a confiança dos usuários perante as demonstrações contábeis. Aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte do usuário. Isso é tal qual está lá nas normas brasileiras de contabilidade. A NBC-A-TA 200. A NBC-TA 200. Entendeu? É isso. É aumentar o grau de confiança. Então, pode tranquilamente cair uma questão assim. Você também deve se preocupar com o que não é objetivo do Auditor. Não só com o que é objetivo, com o que não é objetivo do Auditor. Não é objetivo do Auditor elaborar os relatórios, os demonstrativos. Não é relatório sim, claro. A opinião é elaborar os demonstrativos. Não é identificar erros e fraudes. Muitas vezes os alunos acham que esse é um objetivo do Auditor. Não é. Ele não é, não tem esse objetivo. Ele tem que estar atento a identificar erros e fraudes, mas não identificar. Mas não, mas nunca é o objetivo princípio do Auditor. Não, ele tem que estar atento. Assegurar a viabilidade futura não é isso de forma alguma. Ele vai simplesmente emitir uma opinião sobre as demonstrativas financeiras que se representam à realidade. Então, ele nem garante a viabilidade futura e nem garante 100% das informações. Por quê? Porque ele realiza testes e aí está sujeito a erros. Ele realiza testes. Ele não trabalha com 100% de garantia. Não é uma perícia. É uma auditoria. Não valia a pena, sequer talvez fosse viável, ele opinar 100% de todos os atos e fatos que sucederam, que geraram registros contábeis na entidade. Isso não faz o menor sentido. Então, é importante você saber também o que não é o objetivo do Auditor. Na aula, a gente viu também a diferença básica entre Auditoria Interna e Externa. Isso é importante. E dentro da Auditoria Interna, a definição mais atual, mais cobrada em concursos é a do IA, do Instituto dos Auditores Internos Internacionais. Ela entende a atividade da Auditoria Interna como uma atividade independente e objetiva, que presta serviços de avaliação e consultoria, agregando valor, melhorando as operações da organização. Entendeu? Ela auxilia a organização a atingir seus objetivos, a atingir suas metas, por meio de uma abordagem sistemática e disciplinada de avaliação, de melhoria dos processos, gerenciando risco. Gerenciando controle, contribuindo com a governança corporativa. Então, temos até aqui uma figura que a gente usa muito, resumindo essa definição completa de Auditoria Interna. Independente e objetivo. Evidentemente, menos independente do que a Auditoria Externa, a Auditoria Independente, porém, o mais independente possível. Ela pode fazer trabalho de avaliação ou consultoria, agregando valor à instituição. Por meio de abordagem sistemática e disciplinada, contribuindo para gerenciamento de risco, para o controle, para a governança corporativa. Nós vamos ver mais na frente que governança é um controle. Então, veja a definição de Auditoria Interna Governamental da Controladoria Geral da União, por meio dessa instrução não ativa de 2017. Veja esse nome bem próximo daquela definição do IAA. Vou até botar ela aqui em alinhada com essa figura da gente. A leitoria interna governamental é uma atividade independente e objetivo de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Deve buscar auxiliares e organizações públicas a realizarem seus objetivos, a partir de aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada, para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, gerenciamento de risco e controle internos. A mesma definição aqui, pessoal. Só adaptação para Auditoria Interna Governamental. Entendeu? Então, acho muito importante, por isso trouxe a nossa revisão, guarde bem essa definição do IAA, tá bom? A Auditoria Governamental alcança as pessoas físicas e jurídicas, público ou privadas, que gerenciem, arrecadem, administrem, utilizem recursos públicos. Mexeu com recursos públicos, aquele bizu que a gente chama de gagal com recursos públicos, gerenciou, guardou, administrou, utilizou, é passível de prestar contas, e, consequentemente, é passível de uma Auditoria Governamental. Na aula também trouxemos um comparativo em Auditoria Interna e Externa, né? Vamos ver alguns aqui, ó. O Auditor Externo tem maior independência do que o Auditor Interno, até porque o Auditor Interno tem um vínculo empregatício, tem uma responsabilidade trabalhista. O Auditor Externo é um prestador de serviço, obviamente, tem responsabilidade civil e penal. O Auditor Interno, além dessa, tem, e mais fortemente, tem a trabalhista. Por ele ser o Auditor Interno e ser o empregado constante da instituição, ele realiziza maior volume de teste. O Auditor Independente, o Auditor Externo, vai lá pontualmente e vai realizar menor quantidade de teste. Aqui é uma avaliação contínua, no Externo é eventual, entendeu? E aqui a gente trouxe essa tabela, vínculo empregativo, sem vínculo empregatício. Essa tabela é bacaninha para vocês fazerem uma revisão aí, e lembrar, tranquilamente, pode cair uma questão aí associada ao Auditor Interno e Externo, bem possível de ser cobrado. Outra aqui, pessoal, de conceito básico que você não pode perder, Auditoria de Irregularidade e Auditoria Operacional. Não falta questão sobre isso aí, você pode procurar no nosso site de questões, aproveita aqui para recomendar fortemente o uso do site de questões do Exconcial, é um dos melhores, se não o melhor, do mercado. Questões atuais, você monta seu simulado, por sinal, a gente deve até lançar aí, em breve, um simulado gratuito da área de Auditoria Governamental, para vocês sentirem. Mas você pode fazer a degustação gratuita lá, tem um período muito bom, super recomendado aí o site de questões do Exconcial. Então, lá, o que não falta é questões de auditoria de irregularidade e opressão para você fazer. Então, isso aqui tem que saber, né? Auditoria Governamental, classificação doutrinária, divide em regularidade e operacional, se da regularidade pode ser conformidade propriamente dito, ou auditoria contábil, aquela mais próxima da auditoria independente mesmo. Auditoria Operacional, pode ser auditoria de desempenho e avaliação de programa. Essa é a classificação doutrinária. A gente vai ver que tem outras classificações, do entosar, que a gente também vai estudar. Então, pronto, pessoal. Isso foi a aula zero. Nossa aula inicial. A gente trouxe esses conceitos aí básicos. Também trouxemos conceitos de controle, mas vamos parar por aqui. Para dar seguida, eu estou vendo aqui acompanhando o tempo, já foram 15 minutos da nossa revisão. Só da aula zero. A aula gratuita lá, vocês podem baixar gratuitamente, quem não é aluno, dá uma olhada lá, um feedback. Se você gostou, aí você adquire aí nossos produtos, tá bom? Vamos lá agora para a auditoria, aula 1, que é governança e curso. Vamos lá. Na aula seguinte, vimos governança e controle interno, segundo o conceito curso. No que tanja a governança, nós vimos que ela surgiu assim como a auditoria, do crescimento do capitalismo. Então, a governança, as entidades empresariais, antes pequena, familiar, começou a ter uma complexidade maior e elas tiveram a necessidade de se expandir. Então, a figura do sócio cada vez é menos importante em relação à atividade empresarial. A atividade empresarial passou a ser mais importante do que a figura do sócio. as empresas e as entidades familiares foram crescendo. Então, houve a necessidade de ter uma melhor administração, uma melhor governança. E a governança, ela visa isso aqui, melhores resultados, inclusive sociais, no contexto da administração pública. A profissionalização do Estado para obter melhores resultados sociais. Mas, ela começou também na iniciativa privada, buscando melhores resultados operacionais. Então, a boa governança, ela diminui a simetria da informação, ela diminui custos, diminui o conflito da agência. Esse, talvez, o ponto mais importante de governança, para você saber. O conflito da agência, o principal e o agente. O principal, o acionista minoritário, o agente, são os acionistas, os donos da empresa, o empresário. na administração pública, o principal, é o povo, é o usuário, e o agente, é o governo. Então, tem esse conflito de agências. Então, muito importante na sua revisão, entender isso aí. E a governança, ela, ela, dá mais independência, né, dos seus conselhos, conselhos, conselheiros. melhora também, fortalece a leitura independente, e o conselho de administração. Essa é a ideia de governança. Então, governança é um sistema de decisões, é prática de gestão, é cultura organizacional, é implantação de processos, e em última análise, governança é controle. Nós traçamos aqui também um esquemazinho, que mostra o objetivo da governança, né, avaliar os ambientes, os cenários, projetar, questão futuro, resultados no futuro, direcionar e orientar políticas públicas, no contexto da administração pública, monitorar resultados, isso é uma boa governança. Aqui, pessoal, a gente também trouxe os princípios, aí, são diversos princípios, de acordo com as fontes, né, aí você pode me perguntar, e aí, professor, a gente decora todos? Cara, se possível, sim, a gente traz até um mnemônico ali, para você tentar facilitar, decoreba aí, infelizmente, tem que saber, você perguntar, professor, o senhor sabe de qual forma, ou não sei não, a gente se cruzar na rua aí, acho que eu vou saber isso aí, de qual sei nada, agora, nas vésperas das minhas provas, eu sabia, eu garanto que eu, assim, com mais de erro ali, eu procurava saber, porque o elaborador pode perguntar especificamente, os princípios segundo o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, pode pedir, pode pedir segundo o TCU, e aí? O que dá um alento a vocês, é que segue mais ou menos a mesma lógica, mas aí, cabe a vocês decidir, pelo IBGC, é o PRED, prestação de pontos, responsabilidade corporativa, equidade e transparência, pelo IFAC, é o TIA, pela, pela, IEN, 01, 2016, é esse aqui, a gente chamou de CRATIO, pelo TCU, é o PRETA, equidade, legitimidade, probabilidade, aí, pessoal, cabe a vocês, decidirem, se vai decorar, esse aqui, ou não, eu, particularmente, nem gosto de questões assim, acho que não mensura conhecimento, mas, é pacífico de cobrança, infelizmente, é. Outro ponto de destaque, vocês devem revisar, também, a questão de diferença de governança e governabilidade, diversas questões já, já trouxeram isso, a gente traz aqui, um quadro comparativo, né, de governança, tem a ver com a competência de governo, a competência de administrar, governabilidade, já tem um viés mais político, né, já tem um viés totalmente político, de capacidade, legitimidade política, a governança, avaliar, direcionar, monitorar, governabilidade, um conceito mais macro, de um arcabouço político, jurídico e social, um é capacidade de governo, outro é a forma de governo, um é como fazer, um é o outro é o que fazer, são distinções um pouco conceituais, mas, à medida que vocês vão fazer questões, vocês, vocês, assimilam um pouco melhor, que é outro bizu, pessoal, quero fazer até um pequeno paralelo aqui, resolvam muitas questões, resolvam, de verdade, muitas questões, isso lhe dá segurança, você percebe a sutileza de uma diferença de um para o outro, como o caso aqui de governança e governabilidade, então, é resolvendo questões, você vê como a banca cobra, então, já foque mais CESP, entendeu, se for para resolver questões, agora, assim, no final, no final, em três, quatro dias do concurso, aí é melhor revisar, aí, não faça muita questão, que pode ser que, você, a partir do momento que não sabe responder, pode se apavorar um pouco, então, é melhor se dedicar mais a revisar, mas, dentro desse seu processo de aprendizado, resolver questões, é fundamental, então, vamos lá para o COSO, já estamos bem avançados no nosso tempo, COSO é a sistemática de controle interno mais difundida do mundo, por isso, é a mais cobrada, o SESP adora cobrar, ele foi um comitê, criado na década de 90, é uma entidade sem ferro lucrativo, que congrega diversas pessoas, diversos países, mas, o nosso foco, e o que interessa, o COSO é o modelo de gerenciamento de controle interno, o mais difundido de todo o mundo, então, esse é o que nos interessa, e é esse que nós vamos ver, basicamente, são dois, o chamado COSO1 e COSO2, COSO1 ou ICIF, que é de pronúncia em inglês, atualizado em 2013, não é de 2013, mas foi atualizado em 2013, é o famoso COSO1, é o sistema integrado de controle interno, e ele tem esse cubo aqui, com cinco elementos, essa é a parte primordial aqui, aqui está de baixo para cima, com cinco elementos, ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e comunicação, monitoramento, em três dimensões de objetivos, basicamente, é um social operacional, estratégico e tático, operacional, a questão de relatórios, reportes, e a conformidade, e o COSO2, ERM, tem um enfoque mais voltado ao risco, então, basicamente, ele ampliou essa atividade, essa avaliação de risco, aqui do COSO1, ele ampliou, ela, essas quatro, aqui, ele abriu ela, em fixação do objetivo, identificação de eventos, avaliação de risco, propriamente dito, e resposta ao risco, é um gerenciamento, mas completo do risco, aqui, um pequeno detalhe, a gente chamou de ambiente interno, aqui, ambiente de controle, mas podemos tratar como sinônimos, e essas três aqui, podem observar, que é exatamente as três, as três do COSO1, nós vamos ver outro comparativo, entre os dois, mais a frente, vocês vão entender um pouco melhor, vamos lá, essa outra dimensão aqui, essa segunda dimensão, é de acordo com a atividade, operacional da empresa, muito peculiar de cada empresa, então, vocês não precisam, se adentrar a isso, em outras palavras, não cai em concurso, então, não se preocupe, se não cai em concurso, não se preocupe, nesse momento, não, é a primeira dimensão, que é os objetivos, vamos ver agora, e a terceira dimensão, que é a mais importante, os componentes do COSO, nessa primeira dimensão aqui, vamos ver os objetivos do COSO, são três no COSO1, quatro no COSO2, é o objetivo operacional, de relatório de conformidade, que a gente chama de ORC, ou CRO, no COSO2, ele acrescentou o objetivo estratégico, ele dá uma amplitude maior, nesse gerenciamento, controle interno, com foco em risco, como, inclusive, a disciplina, é a literaria, com foco em risco, se fosse para aposentar uma questão, acho que cairia do COSO2, o COSO2, mas, sim, ambos os conceitos, podem estudar material, revisar lá os princípios, é bacaninha, aquilo que eu falei, um é ambiente de controle, outro é ambiente interno, pode tratar como sinônimo, não é isso que vai fazer a questão, ficar errada, não, e a avaliação de risco, que é um gerenciamento de risco, o COSO2 ampliou ele, em quatro situações, além da própria avaliação do risco, provavelmente dito, antes você vai fixar os objetivos, da entidade, como é que eu vou avaliar o risco, eu não sei exatamente, onde é que a entidade quer chegar, é a fixação dos objetivos, identificação dos eventos, aí sim, eu avalio os riscos, e proponho respostas ao risco, é assim que se trata o controle interno, as demais, segue a atividade de controle, que antes da sistemática COSO, era o que mais conhecia, sobre controle interno, que são as atividades de controle, segregação de função, análise documental, regime de alçada, enfim, cuidar da informação e comunicação, informação interna e externa, formal ou informal, e o monitoramento, ver se tudo, para fechar o ciclo, se todos esses componentes, estão em efetivo funcionamento, se tem uma cultura de controle, um ambiente de controle razoável, se está tendo avaliação e resposta aos riscos, as atividades de controle são difundidas, a informação e comunicação flui bem dentro da instituição, no final você faz um monitoramento, para saber se está tudo ok, entendeu, então esse é o controle interno segundo curso, seguindo que nosso tema é curto, aí já vamos entrar na aula 2, que tratamos de planejamento, planejamento de auditoria, a gente já vai entrar na etapa propriamente dita da auditoria, planejamento, execução, relatório, aí no planejamento a gente traz diversos conceitos, mas de fato o mais cobrado ainda é, mesmo em prova de auditoria governamental, são da auditoria independente, das normas brasileiras de contabilidade, é bastante cobrado, então seguindo aí o NBCTA 300, antes deixa eu explicar um pouco essa figura que a gente põe aqui, que o planejamento, observe que essa divisão aqui é meramente unidade, planejamento, obviamente você vai planejar os trabalhos da auditoria, depois você vai executar, para formar sua opinião, por meio de um relatório, mas o planejamento, observe que ele é a embrança de toda essa etapa, você pode estar aqui na fase de relatório, identificar algo interessante, que você vai ter que replanejar, fazer mais alguns testes de auditoria, para ter a convicção necessária da sua opinião, observe, o auditor, ele não garante 100%, mas eles têm que estar convictos, isso não quer dizer que ele vai expressar uma opinião sem convicção, de forma alguma, um dos aspectos fundamentais é a convicção do relatório, a gente vai ver mais na frente, então ele tem que estar convicto, de que suas evidências de auditoria representam a realidade, mesmo sem ter certeza absoluta, então vamos lá, segundo a NBCTA, no planejamento você vai realizar atividades preliminares, basicamente ter conhecimento do objeto, a estratégia global, você vai propor uma estratégia global de auditoria, onde você define um horário e um plano, e programas de auditoria, pronto, daí terminou essa fase, já é pôr a mão na massa, propriamente dita, que é a fase de execução, então estratégia global, você identifica as características do trabalho, define o objeto, os objetivos do trabalho, considera como é que vai formar a sua equipe, o que é que você vai precisar para poder desempenhar, aquela auditoria bem feita, analisa os resultados das atividades preliminares feitas anteriormente, e determina a natureza, a época e a extensão dos recursos, entendeu? e o plano da auditoria, aí você já vai descrever o que você pensou ali na estratégia, se aqui na estratégia global você determina a natureza e a época da extensão, no plano vai conter essa descrição, de natureza e a época da extensão para lhe ajudar nos procedimentos da auditoria, ok? Então vamos lá, na nossa aula tem a questão de materialidade, relevância, se saber que o TCU, por exemplo, na auditoria governamental, considera a materialidade e o volume de recursos públicos envolvidos, na auditoria independente já tem uns conceitos um pouco mais detalhados, relevância, a auditoria só se preocupa com aspecto relevante, a gente insiste diversas vezes isso no nosso material, temos lá a matriz de planejamento, que é um documento, assim como o planejamento flexível, mas que lhe ajuda na condução dos trabalhos, vimos também o risco da auditoria, que ele é composto de dois componentes, o risco de distorção relevante e o risco de detecção, que é o risco do auditor, propriamente dito, dele executar algum procedimento da auditoria de forma equivocada, então o risco da auditoria se define nesses dois riscos, o risco de distorção relevante e de detecção, o de distorção relevante, por sua vez, já se divide em dois, o risco inerente, próprio da atividade, e o risco de controle, aquele risco que a administração tem, tem, assim, influência, porque é ela que pode determinar seu nível de exposição ao risco, ela quiser ter menos exposição ao risco, ela vai ter, vai investir mais em, em sistemas de controle, seja ele qual for, sistema de controle patrimônio, sistema de, 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 regime de alçada, né, porque, claro, o controle tem um custo, né, pessoal, por isso que não existe controle 100%, é inviável, então o controle tem um custo, a gente trouxe diversos exemplos lá no nosso material, como por exemplo de uma, de um mercado, uma lanchonete, 24 horas, que trabalha madrugada, então ele pode ter o controle total aí, contratando um caixa, um vigilante, um atendente, mas o movimento de madrugada, talvez não seja o mesmo de, durante o dia, e aí, vale a pena ter esse custo, aí de repente ele, ele contrata uma pessoa só, para fazer todos esses serviços, e vai estar prejudicado, qual a atividade de controle? A segregação e função, a principal, a que é o SESC mais gosta, mas, é o custo e benefício, do que ele investir, em funcionários, num horário que, não tem uma clientela, não tem um movimento tão grande, então dá para o cara fazer o caixa, fazer o atendimento, então, é uma opção dele, mas, está dentro do, da análise de risco da entidade, se ela quiser investir mais, ela pode investir, e contratar, mais funcionários, segregando a função, diminuindo o risco, entendeu? Mas, vamos lá, seguindo aqui, vamos para a nossa terceira aula, aí já é a execução de auditoria, o que é que eu posso destacar aqui, para vocês, os testes e procedimentos, que cai tanto a nomenclatura, da norma antiga, quanto a norma nova, teste de controle, como diz a nova norma, ou teste de observância, a norma antiga, os procedimentos, que são a norma nova, ou teste de substantivos, normas antigas, e cai, pessoal, cai questão recente, usando terminologia antiga, tranquilamente, isso é muito comum, na nossa disciplina, teste de detalhes, o procedimento, se divide em teste de detalhes, e procedimentos analíticos, ou procedimentos analíticos, substantivos, a norma antiga, era teste de transação e saldo, e procedimentos de revisão analítica, aí, a gente traz o esqueminha, para lhe ajudar, e quais são esses testes, procedimentos, aí tem vários, não é pessoal, no nosso curso, a gente trouxe diversos, tem o exame documental, expressão, segregação de função, como acabei de falar, o exame documental, basicamente, ele verifica a autenticidade, a normalidade, a aprovação, o registro dos documentos, a inspeção, aquela inspeção física, em loco, vamos ver a existência física, a autenticidade, a qualidade do bem, a quantidade, então, a inspeção, a gente diz que é uma técnica, um procedimento adicional, a outros procedimentos da auditoria, como levantamento, a própria auditoria, entendeu, complementar a outros procedimentos de controle, nós vimos a circularização, que é a confirmação, que ela pode ser, positiva ou negativa, positiva, ela pode ser em preto ou em branco, em preto como é, já é preenchida, em branco não, a negativa, só pode ser em preto, só pode ser escrita, por quê? Como é que funciona a negativa? Negativa é assim, negativa, você tem quase a convicção, de que aquele saldo, aquela conta, procede, então, você circulariza terceiros, faz uma confirmação, já informando o saldo, olha, você confirma, que tem a receber 120 mil reais, dessa empresa, se você não responder em 30 dias, a gente vai considerar como confirmado, então, ele só vai retornar, se for negativo, por isso que é a confirmação negativa, em preto, ele não, não tenho 120 a receber não, eu tenho bem mais, eu tenho 200, ou bem menos, só tenho 50, aí, a gente vai considerar, a confirmação positiva, aquela que a gente tem, uma certa dúvida, o auditor tem uma certa dúvida, então, ele quer ter mais certeza, de que aquele saldo, corresponde à realidade, então, a gente pode ser em preto ou em branco, circulariza um banco, é, olha, você, o cliente tem esse saldo mesmo, é uma circulação em preto, aí eu informar o saldo, eu circularizo o fornecedor, quanto é que você tem a receber, desse cliente, deixo em branco, a circularização positiva, em branco, eu tenho informação, que é 50 mil que ele tem a receber, vamos aguardar o retorno, para ver se bate, entendeu, e a circulação, quem faz, é a própria entidade, a pedido do auditor, ela faz, a entidade faz diretamente, ao fornecedor, o pedido do auditor independente, se ele não fizer, pode caracterizar, como uma, uma, uma falha aí, que vai pesar, na hora do, do relatório, do auditor independente, ou da administração pública, também, aí tem diversas outras técnicas, né pessoal, conferência de cálculo, que é o próprio cálculo, propriamente dito, observação, muito utilizado, para, para verificar, a qualidade do controle interno, os controles internos, entrevistas, que aqui a gente pode, dividir em questionário, ou entrevista, propriamente dito, é a famosa pesquisa, conciliações, análise do registro contrável, onde o Bizzu, aqui a direção, é registro documento, você vai para o registro contável, e daí, pega os documentos, para ver, se, 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 se registro, corresponde a realidade, a direção é essa, registro documento, revisar analítica, e outros que a gente trouxe lá no curso. Também nessa aula, de execução, a gente traz um assunto importante, que é o de amostragem, amostragem, que a gente depois, até viu mais na frente também, no curso de métodos, quantitativos e qualitativos. A auditoria, ela não usa, de 100% de certeza, ela tem uma segurança, razoável segurança da sua opinião, por meio de testes, então, ela precisa usar da estatística, da amostragem, que pode ser uma amostragem, estatística, ou não estatística. Uma amostragem, estatística, também chamada de probabilística, ou científica, é uma amostragem, que te dá um suporte melhor, um suporte científico melhor. Então, você pode projetar, os seus resultados, para toda a população, porque tem uma base, científica por trás. Essa é a grande vantagem, de se utilizar uma amostragem, estatística. Uma seleção aleatória, e utiliza-se do uso, da probabilidade. Uma amostragem, não estatística, também chamada de, não probabilística, ou empírica, ela se baseia, basicamente, na experiência do auditor. Ela não, e por isso mesmo, por carecer, de base científica, ela não pode ser projetada, para toda a população. Isso não significa, que ela não é usada, muito pelo contrário, ela é bastante difundida, a amostragem, não estatística. Você pode fazer, para sentir, como está, o nível de segurança, da entidade. Então, você usa de diversos, artifício, você pega um processo ali, que você acha, sem nenhuma, sem nenhuma, base científica, apenas empírica, apenas da sua experiência. E dali, você determina, a materialidade, relevância, e depois pode aplicar, o uso, da amostragem, estatística mesmo, para poder projetar, na sua opinião. Entendeu? Muitas vezes, se usa da amostragem empírica, a amostragem não estatística, não probabilista, para daí, depois, forma a sua opinião mesmo, você usar uma amostragem estatística. É isso que acontece muito, na prática. Em termos de teoria, para concluir, o que é que você quer, você tem que saber os dois, saber que existe os dois. Também é muito cobrada, a questão de risco, no uso da amostragem. E aqui a gente tem, o risco de amostragem, propriamente dito, é o risco de que a conclusão, do auditor, pudesse ser diferente, se toda a população, for analisada. Ora, concorda que a gente não usa, de toda a população, a gente usa de amostragem. Então, o risco da amostragem, é se essa amostragem, não representar a realidade. Porque o que é a amostragem? É uma parte da população, que representa, essa população. Não é uma parte qualquer. É uma parte da população, que a representa. Então, se eu formar uma opinião, que seria diferente, se eu analisasse tudo. Esse é o risco de amostragem. Risco de não amostragem, é o risco de os resultados, procedimentos, aplicados aos itens, não poderem ser projetados, para a população. É o risco de você, não realizar uma amostragem. Na verdade, lê esse aqui, risco da não amostragem estatística. Entendeu? Você não vai poder projetar, para toda a população. E o risco não resultante da amostra, esse é óbvio também, é o risco de se chegar a uma conclusão errada, por qualquer outra razão, que não tenha nada a ver com a amostra. É, por exemplo, você ter aplicado errado o procedimento, não ter feito a avaliação correta, mas a amostra foi bem feita. Então, é um risco de não resultante da amostra, qualquer coisa. Mas esses conceitos guardam que é bem cobrado. É evidência, pessoal, da auditoria. É evidência, você tem que saber esses atributos. Essa é a classificação mais doutrinária. No material lá, veja, acho que é cobrada pela norma, acho que o TCU considera, seria um upgrade aí. Mas a princípio, você sabendo que a evidência tem que ser relevante, a auditoria só se preocupa com relevância. Suficiência, que tem a ver com quantidade. Adequação, que tem a ver com a qualidade. A evidência tem que ser adequada, tem que ter qualidade, tem que ser suficiente, tem que ser na quantidade correta, que forma de sustentabilidade, a opinião do auditor. Confiável, a evidência tem que ser confiável e válida. Então, esses são os principais atributos da evidência. Vejam que é tudo bem óbvio, bem conceitual, bem lógico. Nossa disciplina é bem lógica. Na dúvida, você está lá na questão, outro bizuco, tenta ir pela lógica, se você usar os conceitos, captar os conceitos, por isso que até na revisão a gente foca bastante no conceito, para ver se vocês pegam o espírito da matéria. O resto é trabalho, é suor mesmo, é suor a fazer exercícios, se dedicar a revisar a teoria. Tem aquelas partes das normas brasileiras de contabilidade que é bem pesada, as próprias normas brasileiras aplicadas ao setor público também. Se você vê, é bem pesado saber aqui, mas se você estuda, faz exercícios, revisa, olha nossos esquemas, resolve exercícios, volta lá para a lei, para a lei C, para a norma, a N, em baixo, em Tossai, o que seja, norma brasileira de contabilidade, faz exercício. Aí você vai assim, depois você já responde meio que, poxa, eu nem tenho certeza, mas sei que é assim. Porque pessoal, olha, não adianta, a gente, o laborador paga para me enganar. Ele quer que você erre, a princípio é isso, ele elabora uma questão, tem questões fáceis, mas normalmente ele elabora pensando no seu erro. Então assim, então se preocupa que eventualmente você vai errar, mas errando, você pode ser aprovado de todo jeito. Quem é que é aprovado, fechando a prova? Basicamente eu conheço TRE, Tribunal Regional Eleitoral, você praticamente tem que acertar tudo. E olhe lá, depende do cargo. No nosso cargo da leitoria, o nível de disciplina, a quantidade de disciplina, com certeza, em média de 80% acima, é excelente, é nota para ser aprovado. Entendeu? Então vamos lá, de novo, chama atenção, muito exercício. Pessoal, a questão é fundamental isso aí. A parte importante também, achado da auditoria. O que é o achado da auditoria? É o que você vai procurar lá, né? Auditoria, você tem um critério, um parâmetro. O que é que é a auditoria? Só vai apontar se algo está certo ou está errado. Nem se está certo ou está errado. Se atende o parâmetro ou não atende ao parâmetro. Por isso que se ele superar esse parâmetro, a condição, a situação encontrada, superou o critério, o parâmetro, é um achado positivo. mas o mais comum é que essa condição, essa situação encontrada, fique abaixo do critério, do parâmetro. Pode ser um critério legal, operacional, de resultados, de métodos. Se ficar abaixo, é um achado negativo. Só isso, bem simples aqui. Só isso, é um parâmetro, você compara o parâmetro com o resultado encontrado. Aqui é o parâmetro. Compara com o resultado encontrado. Ficou abaixo, o resultado negativo. Ficou acima, poxa, superou as expectativas. Igualou ali, atendeu, é tranquilo. Entendeu? Então, isso é um achado da auditoria. E aí, você dá uma revisão lá, nas matrizes de achados, matriz de responsabilização, muito usado na CGU. Então, basicamente, essa foi a nossa aula 3. A aula 4, já chegando na parte final do ciclo de auditoria, completando o ciclo de auditoria, planejamento e execução e o relatório, a opinião do auditor, a aula 4 também de fundamental e importante. Pessoal, essas três aulas aí englobam boa parte daquele enorme programa lá que a gente vive, entendeu? E nas aulas, a gente procura mesclar privada e governamental. Auditoria privada, auditoria em BCTA e auditoria governamental, principalmente, com base na CGU, TCU, normas da auditoria governamental, que são os mais cobrados, da NBAS, normas brasileiras, de auditoria aplicada ao setor público. Então, vamos lá. No TCU, por exemplo, a gente trouxe que os requisitos de qualidade de um relatório. Relatório TCU é certo, ele tem que ser certo. E o que é esse certo aí com o bocado de ser? É um relatório claro, convicto, conciso, não precisa escrever muito, já foi o tempo disso. Completo, exato, relatório relevante, só se preocupa com o que for relevante. Tempestivo, um relatório tempestivo não vale nada, pode ter a melhor qualidade do mundo. E objetivo, essas são as qualidades do relatório segundo o TCU. Vamos ver o que a gente viu mais nessa aula 4 de relatório. Vamos lá. A gente viu, assim, aqui foi aqueles esquemas, por exemplo, do relatório claro. O que é um relatório claro? É um relatório de fácil compreensão, de frases curtas, coesa, preferência pela ordem direta do que a ordem indireta, uso da comunicação visual, isso é importantíssimo. A gente está usando aqui, gráficos, esquemas. Um relatório exato é o que? Informações precisas, evitar conceitos vários, formação de opinião pessoal, registros corretos, descrição correta, apresentação consistente. O que é um relatório objetivo? É um relatório imparcial? Deixe suas convicções pessoais de lado, suas convicções políticas de lado. É um relatório equilibrado, neutro, os achados registrados conforme sua relevância. Primeiro vem o quê? Primeiro vem o mais relevante, né, pessoal? Primeiro o mais relevante, depois o menos relevante. Essa é a ordem. uma linguagem isenta, profissional. Está aqui, aquilo que eu falei. Os achados, primeiro os mais relevantes, depois os menos relevantes. Os temas mais gerais, de preferência, depois você vai especificando. Essa é mais ou menos a ordem. E nessa conclusão do relatório? A conclusão do relatório deve responder as questões da leitoria, deve destacar o mais importante, as principais deliberações, e emite a opinião formal da equipe. Essa parte é a escolha das questões da leitoria. Lembra lá da matriz de planejamento? Você tem as questões da leitoria e os possíveis achados. É a primeira coluna é as questões da leitoria, a última é os possíveis achados. Você vai fazer a leitoria em folha. Aí você pode perguntar quais são as possíveis questões da leitoria. Por exemplo, a acumulação ilegal de cargos, qual o possível achado lá no final dessa matriz de planejamento? A acumulação irregular de cargo público. Há um recebimento acima do teto remuneratório, que é uma questão da leitoria. Possível achado servidor recebendo acima do teto remuneratório. Que é aí um exemplo de superar o parâmetro e é um achado negativo. Superou o parâmetro. O parâmetro é o teto do governador, por exemplo. superou isso aí e é um achado negativo. Não necessariamente superar o parâmetro do achado é positivo. Aquela figura que a gente botou lá é só para facilitar o aprendizado. Tipos de relatório. Ah, pessoal, aqui disparado, vou dizer para vocês aí na sua revisão, disparado, tem mais chance de cair dentro dessas oito questões da nossa disciplina. tem esse tipo de relatório segundo a INE da CGU, esse INE nova, que é o certificado de regularidade, certificado de regularidade com ressalvas e o certificado de irregularidade. Isso aqui é importante você saber. Regularidade está tudo ok, dentro da margem de segurança, todos os recursos públicos foram devidamente geridos, aplicados. Com ressalvas, teve alguma formalidade aí, algum erro formal, não grave ao ponto que mereça um certificado de irregularidade. E o de irregularidade, aí sim, quando os auditores estão convictos, convencidos de que não foram observados os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade quanto à aplicação dos recursos públicos. Ok? Vamos lá. Agora, o que mais cai mesmo em auditoria governamental são os relatórios segundo a NBCTA, no caso da NBCTA 700, é a norma brasileira de contabilidade que trata da opinião do auditor independente. Essa disparada é que mais cai até em concurso de auditoria governamental, você não pode acreditar. Pode resolver as questões que vocês veem. A opinião considera se as evidências são apropriadas e suficientes, ok? Em termos de quantidade, qualidade, e se as distorções não corrigidas são relevantes. essa relevância do ponto de vista individual ou em conjunto. Ela pode ser relevante individualmente, mas pela sua repetição em conjunto ela pode ser considerada relevante. Aqueles vários erros, pequenos erros sucessivos podem se tornar relevantes no contexto geral. Então, tem que se analisar individual ou em conjunto. E aqui, pessoal, o auditor pode formar duas opiniões, a que a gente chama de modificada e não modificada. na verdade, são quatro opiniões que ele pode formar. As opiniões mesmas estão aqui. Essas opiniões são essas quatro aqui, são quatro tipos de opinião. Apenas uma é não modificada, que é a boa, é a plena, não modificada, relatório limpo, que a gente chama. Essa aqui, é a opinião do autor independente parecer, opinião sem ressalvos. A modificada pode ser a com ressalva, alguma impropriedade formal, adversa, aqui a gente vai ver que ele considera grave, generalizado, abstenção de opinião, quando ele não consegue formar uma opinião convicta sobre os demonstrativos analisados. Aqui, pessoal, é bem residual, o auditor vai evitar ao máximo a abstenção de opinião, mas, se ele não tiver condições claras, como, por exemplo, a limitação séria de escopo do trabalho dele, ele não vai pôr o seu em risco, pôr o seu nome, sua credibilidade em risco, ele vai abster-se de dar opinião. Ok? A opinião com ressalva, ela, o grande bizu da opinião com ressalva, é essa aqui, ela é não generalizada, se ela fosse generalizada, seria adversa ou abstenção de opinião. Então, o grande bizu é que toda opinião com ressalva, ele há impropriedades que não representam de forma adequada das demonstrações contábeis, mas ele entende, o auditor está convicto de que ela é não generalizada. Então, vai ser uma opinião com ressalva. Se as evidências individualmente ou em conjunto são relevantes, mas não são generalizadas, não consegue obter evidência apropriada e suficiente. Mas, ele conclui que se houver essas distrações, ela não será generalizada. Veja, aqui ele não obteve evidência suficiente, mas ele está convicto que se tiver vai ser não generalizada. Então, ele prefere emitir opinião com ressalva do que abster-se da opinião. Para você ver como é residual a abster-se de dar opinião. Entendeu? Então, é preferível que ele busque evidências, que ele se convença de que se houver distorção, ela será não generalizada. Ele ainda consegue abster-se da opinião. A não ser que não dê mesmo a limitação do escopo seja grande, que ele não consiga formar adequadamente sua opinião. Aí, ele vai abster-se. Ok? E a opinião adversa, aí sim, essas são generalizadas, relevantes e generalizadas. Aí, meu amigo, não dá. Infelizmente, a opinião adversa, a demonstração contábeis, não representa a realidade patrimonial da entidade em todos os seus aspectos relevantes. Ok? E ele obteve evidência suficiente e apropriada para isso, para formar essa opinião. Um paralelo que a gente tem que destacar é que parágrafo de ênfase não modifica a opinião do auditor. Parágrafo de ênfase não modifica a opinião do auditor. Repito quantas vezes aqui para você saber que parágrafo de ênfase não modifica a opinião do auditor. É tão simples, não é uma pessoa impressionante. Tudo bem que o elaborador induz o seu erro. Por isso que resolva lá questões que você vai ver. Ah, fala uma historinha bonitinha, não, para a ênfase, isso vai fazer com que a opinião que era adversa vai se transformar em uma corressalva. Não existe isso, para a cliente, isso é só para enfatizar algum aspecto que não seja relevante o suficiente para modificar a opinião do auditor. porque se for, não vai separar clientes, vai modificar a opinião do auditor. Entendeu? Então, guarda isso aqui, por favor, não me erra isso, se cair, ok? Tá, professor, e se ele não consegue obter evidência adequada? Aquilo que eu disse, ele vai tentar ao máximo levar para isso aqui, ele vai tentar ao máximo se convencer disso aqui, de que se ela existir, ela seria um não generalizado, e para isso ele emita a opinião com ressalva. Mas se não der, se ele não consegue obter evidência adequada, suficiente, e elas são generalizadas, aí vai ser uma objeção de opinião. Em termos práticos, em termos práticos, para a sua prova, em termos práticos de prova, não práticos de auditoria, em termos práticos de realização do concurso, a questão vai ter que lhe dar um bisuzinho de seu amigo. Ela vai ter que dizer que é generalizado, diz que é generalizado, opa, não conseguiu obter evidência não generalizada, rapaz, vai direto à abstenção da opinião. Ele deu a entender, mas ele consegue formar a opinião de que não seria generalizada, ou ele não fala nada, a tendência é essa aí, de ser com ressalva. Entendeu? Então, esse é o bisu que eu posso dar. A questão para fechar entendimento, ela tem que dar um direcionamento para você. Então, aí você vai matar baseado nesses nossos esquemas, entendeu? Nesses nossos esquemas. Poxa, pessoal, vamos ter que avançar mesmo, está chegando perto de uma hora. Monitoramento, numa outra sistemática que a gente viu que a auditoria é planejamento e execução relatório, no entendimento mais amplo também é monitoramento. Não adianta em nada você recomendar, somente na auditoria governamental. Porque todo um trabalho, auditoria interna governamental, você está prestando o curso para ser auditor interno governamental, auditor da controladoria geral do Ceará. Não adianta em nada você ter todo esse trabalho na auditoria bem feito sem ter o acompanhamento das recomendações, que nada mais é do que o nosso monitoramento. Então, lá a gente também traz algumas coisas interessantes. Assim como as três linhas de defesa do IA, muito difundido, replicado pela CGU, e por diversas controladorias, como a da Paraíba, a nossa aqui do Piauí, que o IA trabalha com as três linhas de defesa. A primeira, uma linha mais operacional, das pessoas mais em contato direto com as atividades, são os proprietários gestores do risco. A segunda linha de defesa, já aquela mais a linha de controle de risco, de conformidade, de uma gerência, de um núcleo de controle interno, uma independência um pouco mais limitada, mas é um reporte de gerência. Entendeu? E a terceira linha de defesa que é a auditoria. A auditoria mais ampla é você aqui na controladoria, você na controladoria geral do Ceará, você fará a terceira linha de defesa. Uma avaliação mais profunda do risco, você vai fazer auditorias, testar, fazer monitoramento, reportes à governança, já, você já reporta ao governador do estado, aos secretários, entendeu? Há autoridades maiores e evidentemente tem uma maior independência. Esse esqueminha aqui é muito bom, eu acho que tem uma chance aí de cair alguma questão nessa linha aí que está bem difundida na área de controle interno governamental, as três linhas de defesa do IA. Revise lá, se der tempo, supervisão, controle de qualidade, papéis de trabalho, é sempre um assunto pacífico de ser cobrado e as questões não são difíceis. revisem lá, os papéis de trabalho que dão suporte às evidências do auditor. E aí, pessoal, vamos avançar aqui com as aulas, as demais aulas, deixa eu só tomar um copo d'água, fazer um pausa rápido aqui, você não vai nem sentir, só vai saber porque eu avisei. E aí, perceberam? Não perceberam nada, percebeu só porque eu avisei, nós usamos na alta tecnologia aqui no Esclarecial Concurso, mas eu estava falando já há um tempinho, estava precisando tomar um gole d'água. Mas vamos lá, que já estamos chegando perto de uma hora, ainda falta um pouquinho. Vê só, as normas da Intosai, passível total de cobrança, a Intosai está mais vinculada ao controle externo, aos tribunais de contos, mas o controle externo, apesar de não ter nenhuma relação hierárquica com o controle interno, mas há um respeito, é um controle mais difundido, mais controle centenário, a maioria das controladorias tem pouco tempo, a CGPIO tem 15 anos, a terceira do PIOI tem mais de 100 anos, então há um respeito, há um respeito grande pelo controle externo, e por isso mesmo, pode ser que caia. Mas basicamente o estudo se divide em três documentos, declaração de Lima, dê uma olhadinha lá, código de ética, que não precisa ser seguido obrigatoriamente por todas as entidades de fiscalização superiores congregadas à Intosai, não precisa, é apenas um parâmetro, e as normas do Intosai, princípios da auditoria pública, e depois ele divide nas três tipos de auditoria dele, financeira, operacional e conformidade, são os três tipos de auditoria segundo a Intosai, financeira, contábil, a regularidade, que é a conformidade propriamente dita, e a operacional, que é a auditoria de desempenho. Então vocês podem revisar isso, as três partes da auditoria, quais são as três partes da auditoria? O auditor, claro, o responsável, o auditado, e os usuários dos relatórios, vão ser os receptores desse produto final do auditor, ou qual seja o relatório de auditoria. E aqui, disparado, o mais importante, o que vem mais caindo em prova, vê-se quando cai, sobre esses princípios gerais da Intosai. Se resume nesse esqueminha aqui, que não é feito por mim, não, foi pego direto da Intosai, replicado nas normas brasileiras de contabilidade, de auditoria aplicada ao setor público, a NBASP, né? Os princípios gerais, ética, competência, julgamento, zelo, ceticismo, controle de qualidade, gerenciamento, comunicação, documentação, materialidade e risco. E os princípios relacionados ao processo da auditoria, nessas três etapas, digamos assim, ele até juntou o relatório com o monitoramento. Planejamento, execução, relatório. Pronto. Isso aqui cai direto, pessoal, também. Infelizmente, mais uma coisa para vocês decorarem. Então, isso é o que eu destaco da Intosai. Normas do IA e do CGU, também deu uma olhada lá na definição da auditoria que a gente já viu, importantíssimo. O código de ética, né? Que ele é o objetivo aqui, ó. O objetivo pode estabelecer normas, comunicação e valores aceitáveis dos membros do controle interno, divulgação dos valores da organização, promover uma cultura ética. Entre outras palavras, esse é o objetivo do código de ética do IA. E ele distribui, divide em normas de atributos, normas de desempenho e normas de implantação. As IPPFs, que são as ordens, as recomendações, as orientações do IA. As orientações mandatórias, obrigatórias e as fortemente recomendadas. Como assim mandatórias, professor? Mandatórias no sentido de para você ser reconhecido pelo IA, você é obrigado a fazer. se você não fizer, tudo bem, mas não vai ser reconhecido como está atendendo as normas do IA. Lembrando que as normas do IA, ela atende tanto a iniciativa privada como a governamental. Mais a privada, por sinal, mas tem também até os certificados de auditoria interna, de controle interno, público, e governamental. Esse aqui, que a gente pega desde as mandatórias, se você seguir, ser reconhecido pelo IA, você tem que aceitar a nossa definição de auditoria. É assim que eles pensam. Você tem que aceitar nosso código de ética, obviamente fazendo as suas adaptações. E tem algumas normas de implantação, de atributo de desempenho, algumas mandatórias. E aqui tem algumas declarações de posicionamento, algumas orientações práticas, alguns guias práticos do IA, que é fortemente recomendada que você siga, mas não é obrigatório, não é de ordenação obrigatória, como as normas, o código e a definição de auditoria. Por isso que essas três aqui são as mais cobradas também para a concurso. E aí você observa lá, nossa revisão, aqui não dá tempo de a gente ver, as normas de atributos, as normas de desempenho, e assim termina a aula lá do IAA. A NBASP, como a gente disse na própria aula da gente, é basicamente uma revisão de tudo que você estudou. Quando você terminou aquela matéria ali de monitoramento, aquela parte de controle de qualidade e monitoramento, a aula posterior de relatório ali, praticamente já é todo o conteúdo do programa. Aqui é só para acrescentar algumas coisas específicas que tem lá aplicado ao setor público, uma visão diferente, uma visão complementar. Por isso que a gente põe, porque você estuda novamente, aí revisa, aí vê o posicionamento do Intossai, aí vê o posicionamento do IAA, da CGU, do TCU, e aí vai complementando o seu entendimento. Então pronto, a NBASP, o nível 1, os princípios basilares, ele pegou da Intossai, a fonte de inspiração é Intossai, também pega aqui as auditorias financeiras, operacionais e conformidade. A diferença aqui, que a operacional, ela pode, ela avalia o desempenho governamental, evidentemente, e avalia o sistema de controle interno. E a de conformidade, ela avalia a conformidade, propriamente dito. E lembre-se que mesmo a auditoria, na prática, ela pode ter características das duas. O que vai fazer a classificação preponderante é o objetivo dela. Se preponderantemente ela for de avaliação de desempenho, ela será uma auditoria operacional. Se for mais de conformidade, ela será uma auditoria de conformidade. A auditoria de conformidade também avalia o sistema controle interno, se for o caso. Os princípios, pelo menos os princípios mínimos de auditoria, é o que está lá na Enibaspe. Então, eu acho que pode cair. Tem diversos princípios, pelo menos os mínimos. Integridade, competência, comportamento profissional, confidencialidade, independência e objetividade. Desses aqui, se for destacar, vão ser independência e objetividade. Por quê? Porque é o principal da Enthosai, a independência é o que ela mais foca. E aí, o nível 2 da Enibaspe, aí sim, ele já repetiu igualmente a Enthosai. Se o nível 1 ele fez uma adaptação da Enthosai, juntou uma situação lá, a nível 2 não, ele repete, repete a Enthosai, literalmente. Tanto é que a Enibaspe 100 é igual a Isso aí 100. A Enibaspe 200 e isso aí 200. A mesma coisa, entendeu? Falando sobre auditoria do setor público, auditoria financeira, auditoria para assinar e auditoria para formidário. Se for nosso aluno, tiver nosso material lá, pode dar uma revisada e ver as questões bacaninhas que a gente fez. Aula 8, pessoal. Métodos quantitativos e qualitativos. Disparada, eu acho que é a que tem menor custo-benefício de você estudar. Por quê? Primeiro, porque é difícil. É um assunto que pode envolver muito assunto matemática, e estatístico. É difícil. Em termos práticos, para se cobrar em concurso, é difícil. Segundo, é o que menos vem caindo de verdade. Quase você não encontra questões de métodos quantitativos, por exemplo, e auditoria governamental. E se cair, é complexo. Então, o custo-benefício não é dos melhores para você. Se eu for opinar, essa seria menos recomendada. Mas nós trouxemos alguma coisa, trouxe conceito de estatística, lá no nosso material, intervalo de confiança, teste de hipótesse, correlação, regressão em mear, regressão em mear simples e múltipla, covariança. O que você precisa saber, basicamente? Para que serve a regressão no contexto da auditoria governamental? é importante você saber. Ela é utilizada para quê? Qual método utilizado? O método dos mínimos quadrados é o mais utilizado. Pode cair uma questão, é difícil cair. Mas se cair, pode cair uma questão sim. Dentro de um item que o método mais utilizado, mais difundido, é o método dos mínimos quadrados. Pronto. Se você leu em uma revisão isso aí, de repente, já acerta isso, que para regressão em mear simples, o método dos mínimos quadrados é o mais difundido. Que ele é utilizado principalmente com o propósito de previsão, previsibilidade, de tentar prever uma determinada situação. Pronto. Como é feito isso? Como é que é feito esse método? Qual a forma? A gente botou lá no material. Talvez não precise. Eu acho que não vale a pena você investir nisso aí. Principalmente se você não for na área de estatística, matemática. Eu até fiz dois anos do curso de estatística pela Federal de Pernambuco. Desisti. que fiz a economia. Ainda bem que me possibilitou fazer o cargo de auditor governamental. Que para áreas específicas estatísticas não estaria contemplado. Então, mas definitivamente acho que não vale a pena. A aplicação dos métodos qualitativos. Ele é aplicado para avaliar políticas públicas, apreciação de contas governamentais, exames de metas, LDO, LOA, PPA, análise da efetividade da gestão. Mas, em termos de custo-benefício, não é dos melhores. Na aula também nós revisamos a amostragem. E os métodos qualitativos? Basicamente, é a coleta de dados, as pesquisas. Sejam elas por questionário ou entrevista. As vantagens, é obter informação diretamente da fonte, custo relativamente baixo, coleta em massa. e as limitações são os vieses que podem dar, do entrevistador, interpretações diferentes, a confiabilidade da resposta, não sabe se tem também um vício nas respostas. Utilize basicamente entrevistas, as taxas de fluxogramação. Finalmente, pessoal, a última aula nós falamos dos conceitos, um pouquinho mais, porque durante todo o curso a gente usa muito o conceito de auditoria independente. E um pouquinho mais de alguns detalhes de auditoria independente, como por exemplo, auditoria inicial, eventos subsequentes, enfim, foi isso que a gente utilizou. Pessoal, concluímos aqui nossa revisão, nosso tempo já se esgotou, tem quase uma hora e dez de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado a tirar alguma dúvida. e estamos sempre na discussão, responder o fórum é muito importante. Se vocês puderem curtir lá o vídeo, fazer a assinatura do YouTube, dar sugestões, professor, ensine melhor isso aí, próxima revisão, escolha um assunto e aprofunde o assunto. Ou não, professor, gostei mesmo, é melhor dar uma geralzão assim para a gente lembrar e ver o mais importante e a gente mesmo falar atrás de cada assunto desse aí e verificar. mas é importante que você assine o canal, conheça nossos produtos de questões, nossos cursos de AR, de PDF, de vídeo e na hora da prova tenha tranquilidade o que você conseguiu estudar, já estudou, não vai avançar muito mais do que aquilo, é ter calma, tranquilidade que você consegue. Ok? E da nossa parte estamos à disposição para lhe ajudar no que for possível. Forte abraço, que você tenha um crescimento e se pronunciar de vocês. de questões. Eu acho que eu tenho um crescimento